Para esse primeiro discurso do presidente Lula, no terceiro mandato, na primeira reunião dele como presidente do país na Assembleia da ONU. Ele já deu uma deixa hoje, demarcando terra indígena, hoje é o dia da Amazônia, então já falou sobre combate a desmatamento. Qual é o fio que vai conduzir o que o presidente Lula vai falar lá em Nova Iorque, hein, Uriã? Rafael, é óbvio que tem sido pintado que ele vai falar sobre combate à pobreza, desigualdade, meio ambiente, que é sobre o que ele deveria falar. O Brasil como um país historicamente neutro na diplomacia, que não quer tomar lados, deveria fazer isso. Principalmente depois de quatro anos de governo Bolsonaro, a gente virando páreo em relação à pandemia, à saúde, ao meio ambiente, enfim, a tudo. O Brasil conseguiu brigar com a China, que é nosso maior parceiro comercial, conseguiu ameaçar os Estados Unidos com pólvora quando acabasse a saliva, o exército mais poderoso do mundo. Mas eu não acredito que vai fugir muito do tema guerra na Ucrânia e polarização. Se a gente olha para a reunião do G7, que foi em Hiroshima há alguns meses, que até o Zelensky apareceu por lá para pedir mais apoio, foi o tema que dominou. E é o tema que está dominando o mundo, é o tema que está influenciando o preço dos alimentos internacionalmente. O Brasil como presidente do G20 vai ter um desafio difícil, porque a gente tem a China como parte do G20 e os Estados Unidos também. Então vai ter que dosar muito o discurso para não tomar muito os lados. Tem aí esse agravante que é a China meio que boicotar o evento. O Xi Jinping, presidente da China, parece que não vai. Parece que vai enviar o ministro das Relações Exteriores no lugar. Por que ele não vai? É uma tentativa de estabelecer alguma, ou de denunciar algum incômodo com a posição da Índia? Existe uma rivalidade muito grande da China com a Índia por conta de território. Existe ali uma região que eles brigam, cada um fala que é sua, teve conflito com algumas mortes. Mas, além disso, eu vejo como uma tentativa da China de questionar as outras instituições. Olha só, China não faz parte do G7, que são as sete democracias mais ricas do planeta. A China está querendo dar uma importância maior para o BRICS. Então, você também comparecer ao G20 é uma maneira de enfraquecer essas outras organizações que a China não faz parte também. É uma maneira de mandar uma mensagem. Paulo, você está esperando o que desse mês aqui? Assembleia na ONU, tem a reunião do G77 também, que são países em desenvolvimento. O presidente vai passar por Cuba também, aí vai ser aquela barulheira toda, vai para Cuba, não sei o quê. Então, tem Nova York, tem G20, tem Cuba e depois, no final do mês, tem a cirurgia que ele vai ser submetido no fêmur. Sei lá, eu não espero muita coisa disso, não. Eu não entendo nada desse assunto. Mas, uma coisa que o William falou, que eu acho que é interessante... Não, mas dessa coisa de, por exemplo, você acha que é combate ao desmatamento... Esse é o... Porque houve uma crítica comum a muita gente de que, durante os quatro anos do governo Bolsonaro, o Brasil se manteve distante de pautas internacionais. Passou ao largo de pautas internacionais. Não só passou ao largo, como pisou sobre alguma delas, né? Como combate ao desmatamento, por exemplo, Amazônia. O presidente foi lá e negou, disse que não havia desmatamento, que isso é... E não acho que ele esteja totalmente errado no argumento, mas é claro que ele... Eu aprendi que quando você exagera no argumento, você perde a razão, né? É claro que há uma discussão comercial entre europeus e brasileiros sobre agro, né? E tudo mais, né? Então, uma tentativa de nos atribuir a pecha de que nós estamos passando soja sobre a Amazônia, né? Tem um interesse comercial. Você acha que é por aí o Brasil começa a retomar esse tipo de discussão ou não necessariamente? Eu acho que seria bom que retomasse. Eu não sei se o Lula está nessa chave. Nessa vibe. É. Eu não sei se ele está nessa vibe, assim. Seria muito bom que o Brasil retomasse esse tipo de protagonismo, por exemplo, em relação a questões do meio ambiente e tal. Mas eu não sei. Eu não sei se ele está nessa vibe de tratar disso, né? Essa questão da guerra na Ucrânia que o Uriã falou, a gente aqui no Brasil sente, acho que a gente ainda sente pouco, né? Mas na Europa eles sentem muito o que está acontecendo, né? Então não tem como escapar dessa discussão. Quando sai daqui para fora, essa discussão aumenta muito, né? Então quer dizer, o Lula também não consegue escapar disso. E a posição dele é uma posição que gerou algum ruído, né? É isso que eu ia falar. E aí ele fica nessa posição meio pé em duas canoas, né? Ou pé em nenhuma canoa. É. E acaba complicando. Porque assim, enquanto ele não... Talvez, né? Enquanto ele não marcar uma posição clara em relação a isso, ele não consegue falar de outra coisa. Eles ficam tentando fazer com que ele se posicione, né? Então não sei. Eu acho que a gente sente pouco, mas os europeus sentem muito. Eu tenho amigos que moram em Portugal que falam assim, assim, aqui está faltando comida. Então assim, é muito complicado isso, né? Foi militar, foi querer colocar um carimbo de neutralidade, mas ao mesmo tempo, se alinhou com países que claramente são mais pró-Rússia. Não tem como negar. Até quando a gente olha agora para essa expansão do BRICS, são países autoritários, são países mais pró-Rússia. Eu acho que o presidente Lula, ao se posicionar em relação à guerra, deveria ter adotado talvez uma postura mais parecida com a da própria Índia, que se diz neutro, mas pelo menos acaba ganhando alguma coisa com isso. A Índia basicamente escolhe quanto ela quer pagar no petróleo que ela importa da Rússia. E não foi o caso com o Brasil. O Brasil, ele culpou em diversas ocasiões os Estados Unidos e a União Europeia pela continuidade da guerra, ao mesmo tempo em que foram os que mais ajudaram, sim, obviamente você ajudou um país a se defender de um agressor, mas a gente estava negociando também, está negociando um acordo de cooperação com a União Europeia. Então, não é o momento de fazer uma crítica. Você quer realmente deixar um legado de política internacional? E eu acho completamente louvável você querer colocar o Brasil de volta no mapa, e isso tem feito, concordo ou não, feito bem. Hoje não falam mais tão mal do Brasil, mas quando a gente olha no quesito guerra na Ucrânia, grande parte da imprensa internacional coloca o Brasil como um país pró-Rússia, por mais que o Brasil tenha votado a favor da condenação na ONU. E o presidente Lula, sempre que se manifestou, é que a queixa em relação tanto a ele quanto ao assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, que é quem mais fala, mais do que o chanceler, é ele quem mais fala sobre isso, é o fato de atribuir à Ucrânia responsabilidade pela guerra. O Brasil condenou a invasão, a violação territorial ucraniana, ponto. Isso ele sempre faz questão de ressaltar, então, o óbvio. É condenar a violação do território da Ucrânia. Agora, quando ele equipara, é que a crítica é feita. Ele diz que, por exemplo, nem a Rússia e nem a Ucrânia pensam em paz. Agora, como a Ucrânia pode pensar em paz tendo o território completamente violado? Sendo que a Rússia, a proposta de paz da Rússia é levar com ela. É tomar conta. É absurda, Rafael. Porque ele já falou, Paulo, em diversas ocasiões as frases. O Zelensky, que ele quer fazer aquelas frases lacradoras de impacto, né? O Zelensky não quer parar. O Putin não quer parar. Não existe a Ucrânia parar. Você está sendo invadido, saqueado. Crimes contra a humanidade estão sendo cometidos no seu território. Se você para, você deixa o invasor tomar conta. Ao mesmo tempo, o Lula fala também, e é uma posição completamente contrária da União Europeia, de um cessar-fogo. Só que cessar-fogo é isso. É todo mundo parar, só que o invasor continua ali. Ele continua o território se assentando, criando raízes. Então, não é algo que dá para discutir. É complicado isso aí, né? Bastante. Por isso que a gente chama o Uriã aqui, para ajudar a gente. É verdade. Mas chega nesse assunto, você começa a ficar nervoso, assim, me dá vontade de tomar uma caixacinha junto, assim, para falar mais. Mas é um posicionamento que incomoda, né? Quem acompanha, como você, política internacional, que está vendo o que está acontecendo lá fora, e vê o Brasil nessa posição ambígua, para dizer o mínimo, né? Incomoda. Você fala, poxa, cara, o que custava tomar uma posição mais clara em relação às coisas? Porque aí você, o que eu falei, você consegue marcar a sua posição e tocar o assunto que você tem que tocar, né? Um argumento do Celso Morim, que eu queria ouvir a opinião do Uriã, é o seguinte, olha, foram cutucando a Rússia, como quem diz assim. A OTAN foi chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto e colocando a Rússia em risco. E a Rússia foi avisando, estou me sentindo em risco, meu território está em risco, a OTAN está chegando, não é para chegar tão perto, não cheguem tão perto. Então, o Celso Morim diz o seguinte, não dá para desprezar, embora ele condene a violação territorial e tudo mais, não dá para desprezar esse contexto do inimigo chegando, chegando, você olhando o que está chegando e falando, ó, não chega mais perto, porque eu estou me sentindo ameaçado. Não chega mais perto, porque eu estou me sentindo, não chega mais perto, até a hora que a Rússia resolveu reagir. Faz sentido? Pode fazer sentido para quem pensa desse jeito, mas na minha opinião não, porque é algo que já começou lá atrás, com a invasão da Crimea, então não é de agora, e invade a Finlândia, então, porque a Finlândia, que tem ali 1.200 quilômetros de fronteira com a Rússia, entrou na OTAN. Pode colocar a OTAN, agora pode colocar míssil ali na beirada, na fronteira com a Rússia. Invade! Tem um lance histórico ali, complicado também, né, entre Ucrânia e Rússia e tal, e acho que o Putin aproveitou a ocasião para falar, bom, tá bom, vamos lá tentar tomar de volta aqueles pedaços de terra ali. Aqueles pedaços de terra é muito bom, é Paranavaí, é minha cidade, fala desse jeito. Aqueles pedaços de terra lá que era nosso, e aí a gente encontra o presidente brasileiro sem conseguir tomar uma posição clara e adequada a respeito desse conflito, né, e aí ele não consegue nem, digamos assim, requerer uma atenção maior em outras pautas, se nessa pauta ele não consegue se posicionar.